No próximo dia 17 de julho, vamos dar início na Certeform, Escola de Formação Prática, a mais uma edição do curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. No site da Certeform, no calendário de formação, pode consultar para o mês de julho, dia 17, o curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Esta formação decorre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. Em e-learning e live streaming, onde disponibilizamos toda a informação sobre os cursos de formação na forma e-learning e na forma live streaming, o curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento é ministrado na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real. Vamos então dar início no dia 17 de julho. O curso decorre sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. Pode consultar o investimento no site da Certeform. A formação tem a duração de 30h. Esta formação vai permitir-lhe obter os conhecimentos, técnicas e as ferramentas para elaborar estudos de viabilidade económica e financeira e projetos de investimento e elaboração de candidaturas aos sistemas de incentivos. O curso está organizado ao longo de cinco módulos. O primeiro módulo trata dos fundamentos teóricos da análise de investimentos. Saber identificar e classificar os investimentos, bem como saber quais as fases de um projeto de investimento e saber determinar o cash flow e conhecer a importância das origens das fontes de financiamento na rentabilidade de um projeto. O modo número 2, o estudo económico e financeiro. Objetivo específico, conhecer e saber quais os diferentes planos para a elaboração do estudo económico e financeiro. O modo número 3 trata dos critérios de rendibilidade e métodos de avaliação de projetos. Conhecer e saber calcular os diferentes critérios de decisão entre projetos de investimento e aplicar os diferentes métodos de avaliação de projetos. O modo número 4 são as projeções de investimento. Conhecer os métodos e as formas de estimação para construir as demonstrações financeiras previsionais. Por fim, o modo número 5, onde é feito um caso de estudo e vai adquirir conhecimentos práticos para a elaboração de um estudo de viabilidade económica e financeira. Neste curso são utilizados os mapas, as ferramentas, as folhas de cálculo disponibilizadas pelo IAPMEI para a realização destes estudos económico-financeiros no âmbito de projetos de investimento. O curso é administrado pelo Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar no site da certa forma. Quando concluir a sua formação, tem acesso ao Certificado de Formação Profissional em Elaboração e Análise de Projetos de Investimento, que é obtido através da plataforma SIGU. Para fazer a sua inscrição, temos disponível a ficha de inscrição no site da certa forma. Pode proceder ao preenchimento, enviar para que a sua reserva, a sua vaga, seja reservada. Quaisquer informações que nos queira colocar, que nos queira pedir, pode solicitar através do geral. Esta é uma formação de grande interesse para os contabilistas certificados. Este curso reúne condições para a atribuição de créditos de formação contínua pela ordem dos contabilistas certificados. O curso é constituído por 30 horas de formação e, portanto, permite obter 30 créditos no âmbito da ordem dos contabilistas certificados para os contabilistas certificados. Não esqueça o curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento, dia 17 de julho, data de início, depois decorre sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. Tem uma duração de 30 horas, são 10 sessões de formação. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade e até breve.